Um estudo feito pelo Observatório das Metrópoles mostrou que as enchentes que afetaram mais de 2 milhões de gaúchos provocaram mais estragos entre os mais pobres. A gente vai falar com a Lohane Castro ao vivo, ela tem os detalhes sobre esse levantamento, vamos entender melhor. Bom dia pra você, Lohane, bem-vinda. Obrigada, bom dia, Wilker, bom dia a você que nos acompanha. Segundo o estudo do Observatório das Metrópoles do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, os rios que transbordaram após as cheias na região metropolitana de Porto Alegre alcançaram as regiões que até então não enfrentavam inundações, como os bairros de classe média Menino Deus, Cidade Baixa, que ficam na capital. Mas os maiores impactos das enchentes foi nas regiões com população mais pobre, que geralmente ficam cerca dos lagos e rios. Em Porto Alegre e cidades vizinhas como Eldorado do Sul, Guaíba, Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo, as localidades com pessoas que ganham até 10 salários mínimos foi a menos afetada. Teve alagamento, porém, não tão forte quanto as que ganham até um salário mínimo e que geralmente vivem às margens desses rios e lagos. Por conta disso, alguns bairros, principalmente na cidade de Canoas, já nem existe mais, porque ainda está totalmente alagado e as casas foram totalmente condenadas. A pesquisa também observou uma relação entre cor e raça com as inundações. Tanto pessoas negras como brancas foram atingidas, segundo a pesquisa. No entanto, os bairros mais afetados têm uma proporção maior de pessoas pretas e pardas em comparação com a média das cidades observadas. Até ontem, Wilke, essas enchentes fizeram mais de 157 vítimas fatais, mais de 157 pessoas morreram no Rio Grande do Sul e mais de 657 mil pessoas estão fora de casa. Esse desastre afetou 2,3 milhões de pessoas em todo o estado que foram prejudicadas de alguma forma por essa enchente e, logo, a população mais pobre, que agora também o governo está voltando as políticas públicas da reconstrução para essas pessoas mais pobres que foram as mais atingidas. Wilke? Tá certo, Lohane. Obrigado pela participação. Até a próxima. Tchau, tchau.